Fala galera, beleza? Agora vocês podem ajudar o canal pelo Apoia-se, para ajudar a gente a criar cada vez mais conteúdos para o canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Essa aqui é a página da campanha. Aqui tem um vídeo de apresentação da campanha, que é esse que eu estou gravando agora e eu vou colocar aqui. Aqui tem uma apresentação do que vocês vão encontrar e sobre mim. E tem diferentes formas de vocês apoiarem. Tem o incentivo só por incentivo, que é de 1 a 2 reais. E a partir de 3 reais, vocês começam a ganhar benefícios. Então, com 3 reais ou mais, vocês ganham acesso a todos os projetos do Unity, dos jogos que a gente desenvolveu e fez devlogs para o YouTube. Então, no projeto tem todo o código, todas as cenas, tudo como foi feito, é o projeto real do jogo que está publicado lá no It.io. O apoio de 15 reais, vocês viram beta testers. Então, vocês ganham acesso ao Discord da Undev Games. E aí lá a gente vai disponibilizar os betas dos jogos que a gente está desenvolvendo. E também progresso, quando a gente estiver participando de Game Gen. E aí a gente pode trocar ideia também. E tem o apoio de 200 reais, que no mês da assinatura, da primeira assinatura, vocês ganham um avatar com a cara de vocês, que a Camila vai fazer. E também ganham acesso ao Discord da Undev Games. E vocês podem participar de Game Gen com a gente. O convite para o Discord, todos os benefícios que precisa do contato. Eu vou mandar um e-mail para o e-mail cadastrado de vocês aqui do Apoia-se. E aí eu vou incluir vocês no Discord da Undev Games. E aí lá a gente vai conversar. Então, tudo que for resolvido que não é aqui pelo Apoia-se vai ser pelo Discord da Undev Games. Aqui pelo Apoia-se, pelo apoio de 3 ou mais, vocês ganham acesso aos projetos, como eu falei. Então, tem 10 posts já aqui, que são 10 jogos que eu tenho lá no It.io. Em cada post, vocês vão ter a capa do jogo, o link para Game Gen que foi feito aquele jogo, quando foi jogo de Game Gen. O link para o jogo, aqui é da página do It mesmo, é pública mesmo. E aí vocês conseguem jogar, né? Aqui o link para o Devlog. Acho que só tem um jogo aqui que não tem Devlog, mas todos que tem, tem o link para o Devlog. E aqui o link para o projeto. É uma pasta do Drive. E aí está o projeto inteiro lá. É só baixar e abrir com Unity. E aqui também eu coloco a versão do Unity que estou usando. Então, vocês podem abrir o jogo com essa versão ou qualquer uma superior. O Unity só vai falar que você está abrindo com uma superior e vai converter. Mas, tudo tem que dar certo. No pior dos casos, vocês usam a versão do Unity que está escrito aqui, que aí é certeza. E aqui também tem todos os prints dos jogos, como tem lá na página do It.io. Para vocês verem com detalhe e tal. Conforme eu fui falando, foi aparecendo o card aí para vocês. Mas eu também vou deixar o link aqui na descrição dos Devlogs mais recentes para vocês darem uma olhada. E é isso. Qualquer apoio a gente vai agradecer demais. E se vocês tiverem sugestões de conteúdo para a gente criar aqui no YouTube ou para oferecer para vocês no Apoia-se, só deixar nos comentários também. Beleza? Valeu!